1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Essa loja aqui é tudo Tudo de lindo Ai, aqui é tudo Uau Essa aqui Uau 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 Ele deu bola Ele deu bola Uau 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 Eu não sei o que ela falou pra mim Ela falou, eu não sei o que é Ela não gostou? Não Imagina gato, tá filmando Tá filmando Am I in it? Ya, you are in it BBC BBC One Look at her dress E aí 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 As formantes Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.